E aí clã, Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com Salt and Sacrifice, Soswane é sensacional pra PC e multiplataforma, estamos fazendo a gameplay mais ou menos completa e hoje é o último episódio. Vamos fazer a área final, derrotar o último chefe e praticamente tudo obrigatório nela, vamo lá. Está aí o nosso calvão. No último vídeo a gente derrotou um dragão em cima do navio que fica no céu, mas procura e obter as runas para o Bosque dos Anciões, que é a última área do choco. São cinco áreas, eu achei que era seis. Vamo lá, vamo entrar nela. Estamos com 38 mil coisas. Uma estupidez fazer isso que a gente fez. Ela é gastar, né? Mas tudo bem. Perder, perdeu. Os inimigos são pesados. Inicialmente, vê que a gente tem que fazer um circuito em forma de círculo. Circuito circular. Cantar todos os inimigos antes da gente pensar em... Caçar magos, tá? Acho maravilhoso. Esse golpe que você bate de cima pra baixo, ergue o inimigo, ele... Depois arremata ele. Pra baixo, tá? Antes de enfrentarmos os chefes e os magos... No começo do jogo, tem um inimigo que derrota a gente. Meio que... Depois a gente acorda nesse lugar estranho e tal. Tá ali, ó. O mago já tá ali. É fácil, fica um em cada ponta. Um em cada ponta na parte inferior do mapa, né? Os inimigos parece que eles são fáceis, tá? Mas não são, não, tá? Uma sofrência danada. Não tem... Corta-caminhos. E agora a gente já vai chegar no... Oh, droga. Tomou um beijo. A aranha, a mão, a árvore. Ó. Se tem machadinha, é pra usar, né? Esses inimigos, eles são bem mais rápidos do que parece, tá? Pegamos no menininho. Cadê? Cadê? Ele tá por aqui. Ó lá, ó. Que bonitinho. Aqui tem que ter uma paciência... Considerável, tá? Um golpe por vez. Quando ele cospe, dá pra usar dois. Quando ele se afasta assim, ó. Se afasta dele também. Não tenta correr em direção a ele, tá? E aí. Onde você vai? Tem que ficar atento também ao estampo. Isso meio que reseta o ataque dele. Vai usar aquele negócio. Não deixa as árvores se aproximar. Não é não. Estunou. Quase. Olha lá, olha o dano que dá. Droga. A gente meio que... Fez tudo que... Já tínhamos mostrado pra vocês. E... Foi necessário acertar ele mais ou menos 50 vezes. Com um golpe de 90 de dano. Então ele é pesadíssimo. Ele é mais pesado que os chefes dessa área. E com isso... Agora vamos... Oitenta... Oitenta e cinco mil. Bem aqui vai ter um... Uma coisa diferente. Uma mãozona. Eu pretendo... Ficar desse lado aqui. Oh, oh. Lua dourado. Mais um monolitozinho. O nome correto disso não é monolito. Obeliscozinho. Obeliscozinho não é bom não, né? É um mini obelisco. Estão concluindo a volta. Ali o outro macro, como eu disse... É um... É um círculo. Cada ponta... Tem um macro. Aqui... Se for pro lado esquerdo... E aqui... Vai encontrar um... Olha lá, olha lá. Do nada... O bicho fica extremamente... Rápido. Algo que eu... Recomendo fortemente... É não tente fugir... Desses inimigos. Derrote todos. Porque eles tem um alcance alto... E acaba te acertando... De qualquer jeito. Vou retornar no acampamento... Usar todo esse sal... Que a gente está no bolso. Aumentamos um pouquinho... Nossa força. E agora... Ainda bem... Dá pra derrotar os inimigos... Com uma única pancada. Extremamente fortes... Pra... Sai. Olha lá, ó. Bobeou. É isso aí, ó. Eles acabam com você mesmo. Vamos ativar o primeiro macro. Olha só que legal. Devore par... Parque sacraça. Aqui o parque sacraça. Olha que beleza. Quase. Quase que ele mata a gente... Com uma pancada. Acabei de usar o negócio... Pra recuperar a humanidade. Tranquilidade. Tranquilidade. Bem tranquilo. O... O parque sacraça. Ele é um mago de força. Tá vendo? De usar. Eu tô ignorando ele por completo. Pra ver se ele derrota... Essas unidades. Bem. Costuma dar uma sequência de três golpes... Com essas clavas. Dois... Três... Você bate nele um pouquinho. Afastar dele. Sempre usar o... O líquido. Porque... Ele não facilitou nenhuma vez. Apesar de a gente ter combado. Mais ou menos... Quando ele faz o pilar atravessado... Porque ele vai... Dar um dash. Depois ele dá um golpe com três... Três ataques. Com as clavas. E aí ele segue. Fazendo isso. Exceto quando ele invoca... Uns pilarzinhos que também explode. Inquisidor. Você tomou meu coração. Tomou meu poder. Eu sou uma criatura de força. E respeito a sua vontade. Apenas cumprir o meu dever. Que desperdício. Você é um agente de poder, energia e mudança. Ser manipulado como um mero instrumento pelos seus mestres... É um desperdício de livre arbítrio. Aceite o seu poder, sua determinação, sua força. Poder, o verdadeiro poder. O mago de força eu entendo para o completo. Porque somos uma criatura que só usa builds de força. Usando uma clavinha que escala... Uma machadinha de arremesso que escala S. Olha só. Como quem não quer nada... Estamos sendo destruídos por uma unidade comum. Ignorar. Está certo o que eu falei para vocês. Não ignorarem os inimigos e respeitá-los, mas... Sem tempo. Vídeo muito longo. Vídeo muito longo. Vídeo muito longo. Fugiu. Logostusheim. Eu achei que tinha alguma coisa a ver com lagosta, viu? Vamos ver que não tem nada a ver. Como prometido, depois da caçada, o Logostus fica nessa parte de baixo. Igual o outro. Vamos dar uma espamadinha nele. Ele usa muito os ataques de longo alcance. E tem esse ataque dele, ó. É incrível. Do livrinho. A gente não deu muita chance para ele. Nem pode dar, viu? Nem pode dar. Mago devorado. Eu só buscava conhecimento e foi por isso que eu encontrei preciosos materiais e esotéricos, registros de linhagem poderosas e antigos, glifos, bebidos e divinos. Diga-me, inquisitor. Acha que me matou? Sem coração não tem como regenerar. Você aprendeu tudo o que um inquisidor deve aprender, então. A verdade é que sem coração os magos não são capazes de se regenerar. Dessa forma perecerá. Mas as palavras perduram. Enchi inúmeros salões de palavras que são as minhas essências. Tá legal. A tinta está borrando. Por isso que não dá para evitar os inimigos. Eles simplesmente não deixam você progredir. Tudo bem. Derrotado os dois magos, vamos subir. Tem o lado direito e o lado esquerdo. Inicialmente eles não se encontram, mas depois eles se encontram sim. Olha que agradável. Olha que legal. O nome disso é diversão. Super divertido. Tomar um desacerto dessa. Pior que a gente não pode gastar tanta poção, porque essa área que está por vir é difícil. Para entrar tinha que ter derrotado os magos. Obrigatoriamente. As unidades nessa área, elas são focadoras de chamas. Tem que estar forte, senão é muito difícil. Para acertar aquele carinha ali em cima. Ele meio que, se você deixar ele à vontade, ele te puxa para a cadeira. Tem uma cadeira, né? E aí ele te dá um dano gigantesco. Gigantesco. Toma com calma. Já deu tudo errado. Toma uma poção. Mais uma poção. Eles combam, né? É isso que é difícil. Esse ataque aí que é perigoso. Ficou bem. Sempre usando a poçãozinha. Se a gente ignorar, será que vai dar certo? Não vai dar certo, né? O que é que deu? Só que bagunça aqui, ó. Ignora isso aqui e vai embora. Do lado de fora, tem alguns paús. Aqui é o botão reluzente. E também tem esses negocinhos aqui, ó. Para voltar com mais velocidade lá para cima. Tem um negócio trancado que não dá para abrir. Aqui. 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 Não vou mexer com aquilo. Deu tudo certo. Um jeito nesses voadores primeiro. Pronto Se eu tivesse ido com calma Da primeira vez Não teria tomado o desacerto E já estava do lado do Negócio Belisco Está escrito o belisco Fui pesquisar e está escrito Agora é o chefe O chefe é um inferno É um de fogo Tem poucos momentos para acertar ele Está aí o verme imortal O nome dele é pertinente É um verme mesmo Ele invoca Pontes De fogo do chão E quando aparece o pentagrama Nas costas dele É porque Vai sair fogo Estou em uma área grande Conforme o HP dele diminui Ele invoca mais fontes de calor Vamos jogar uma machadinha Para finalizar ele Vai ficando difícil Se aproximar dele Com as fontes De fogo saindo do chão O negócio fica muito complicado Essa essência de fogo Muito bem Essa essência de fogo faz com que Possamos abrir Nossa o cara está liso mesmo Com essa essência de fogo a gente pode abrir as portas que tem uma pedra vermelha E aí vai pegar outra essência Onolita Bloco de pirachamas Vou dar uma exploradinha Não tem nada Tem desacerto Muito bem, com isso está tudo interligado Agora o que a gente vai fazer? Vai descer tudo Vamos para o lado esquerdo Vou mostrar como chegar Aqui é um fogo A porta Tem que ser de fogo usado Santuário imperfeito Eu acho Que não é possível chegar no chefe final Fazendo só um lado Mas não é possível Vou tentar dar uma olhada Não é possível Precisa da geima azul também Então realmente os dois chefes São obrigatórios Tem um mago Não vamos mexer com isso não Esse carinha Você pisa em solo sagrado Não pode ficar aqui Deve partir Acenderia o santuário Destruiria tudo Igual Forma muito ruim Beleza Agora vamos para o lado esquerdo Talvez a gente descer aqui A gente sobe Também tem uma porta Com miasma Que só se abre Acho que duas Dois fantasmas derrotados Inimível aqui é da hora É um baita É um baita gigante Só tem tamanho Calma Vamos com muita calma Essas áreas sem nada É muito engraçado É absolutamente nada É meio obrigatório Derrotar esse Tomar um suco Olha só Quase 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 Não sei se os inimigos aqui São um pouco mais leves Sei que o desacerto É um pouco menor Não tem como Eu acho que aqui Tem um belisco Não Com calma É um pouco difícil Tem uns magos brigando Deixa eles se arrebentarem Oi Tudo bom? É Não é tão traumático Olha o tanto Que a gente já está subindo Aqui 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 mora o desacerto Tem essas coisas aqui Estão dando danado E agora E agora E agora Gastar todas as machadinhas Nele Oh oh Não, 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 não Não, não, não Sai fora Não é o lugar certo Não é o lugar certo Definitivamente Estamos indo para o lado errado Não abre desse lado Um pouco difícil Encontrar o caminho Para subir Mas beleza Acho que chegamos No lugar certo Definitivamente É o lugar correto Tempo que tiver uns Corpos De magos Não custa nada Dar uma Marretada Neles Aqui mora um desacerto Quase Um pouquinho Mais para o lado E não ia ter volta Não Chegando no abelisco Descansar Que agora é chefe Chefe Dessa parte É osso Não abre desse lado Estamos com 21 machadinhas Perfeito Icone do pandemônio O dano que ele dá É altíssimo Ele é difícil de Ele é difícil de Encostar Sabe Ele não está ajudando Não Viu Ele tem Ataques mais simples Isso nunca é bom Será que a gente está Indo bem Não dá para acertar Ele muitas vezes É que tem que Não dá para combar Mas ele comba Até agora Até agora Ele não deu Um dos ataques Que é Um dos ataques Mais fáceis De acertar Ele Só usar Machadinha Dele Muito complicado Muito complicado Essência celeste Está aí E a gente ativa O trem Coloca o tipo Pirangelos É o que a gente Precisa para fazer Upgrade na nossa arma A ação reluzente E assim a gente termina De ligar tudo Enfrentar todos os chefes Que tinham que ser enfrentados E abrimos a última porta Beleza Agora é só seguir Para o último chefe Vai ter um momento Onde vai ter um Um belisco Grande Se eu não me engano Não tem mais inimigos Daqui para frente Eu acho Quase certeza Não tem Não é 100% Viu Aqui ó Se quiser Dá para ativar as escadas Bombe incendiária Vai que precisa Não custa nada E ali Descer as escadinhas Está aqui o esquisitão Os deuses exigem sacrifício O terceiro O que merece Isso não pode ser evitado Acabei pulando diálogo Sem querer Cadê o belisco Há uma carcaça Lá no topo Mortal como você Um silvano Das montanhas Este santuário Teu propósito E a vontade dele Era superverte-lo Queria tornar-se Uma represa Firme Como as águas Do julgamento divino Olha que legal A flonte fica flutuando A mente desse mortal Foi destruída Há muito tempo Espalhada Feito cinzas Espalhada pelos deuses Quando a mente Ruiu Ele também Ruiu a represa Tá bom Ok Olha só O desacerto Mora aqui Foi esperado Tá aqui O que eu queria Beleza Vamos invocar O sacrifício Desfeito Ele é um chefe Pesado Tem muitos combos É bastante difícil Alcançá-lo Na minha opinião Quando ele Ele levita Quando ele levita E solta uns galhos É o melhor É o melhor momento Para acertar ele Pelo menos Umas três vezes Sai de perto Sempre mantém o HP Cheio Se ele te pega Com esse golpe Aqui Porque ele Dá uma investida Vou pegar Umas machadinhas De longe Também dá Para acertar Ele Pelo menos Uma vez Ah não Cara Meu Deus Quase A sorte Que o nosso HP Estava cheio Senão já era Ah não Cara Não dá Para Pronto Derrotado Vai ficando complicado Conforme o HP Dele baixa Vai ficando Mais rápido Tem menos oportunidade De acertar ele Mas É fazível Ídolo adorado Ídolo não sei o que Vamos escalar Ou devorar Vamos devorar Para ver o que acontece A animação final Eu acho que A única coisa que muda É que Tem essa chuva De Meteoros No final Do outro Se você se sacrificar Nada acontece Mas se você Come coração Cai meteoro É isso É isso Não Meia boca Da hora Pessoal Está aí a nossa gameplay Mais ou menos Completa Pelo menos Eu se ensino a base Para pegar A tal da platina Caçar mago É isso Só caçar os magos Que você encontra tudo Gostaram da nossa gameplay Deixe o seu like Se inscreva no canal De nossos vídeos A gente joga jogos Indie Metroidvania Recomendações O Saltine Sacrifice É um Soulsvania indie Olha Tem envolvimento Da Epic Games Talvez não seja Tão mais indie Assim Deixe um comentário Para a gente A gente sempre gosta De estar lendo E respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva Amizade Amizade